Bom dia, turma! Tudo bem? Vamos, então, começar a explicação da avaliação mensal de artes, tá bom? Do terceiro bimestre. Então, primeiramente, vocês vão colocar o nome completo de vocês, tá bom? Vamos para as questões. Número 1. Os espaços de artes nas cidades podem ser abertos ou fechados? Cite três exemplos de espaços de artes em lugares fechados e três lugares de artes em lugares abertos. Nós aprendemos nas nossas aulas que existem espaços de artes em lugares fechados e lugares abertos, tá bom? Então, vocês vão citar três espaços, tá? Em lugares fechados e três lugares de artes abertos, tá bom? Facinho essa questão. Número 2. A arte produzida na Grécia Antiga procurava representar acontecimentos e situações da vida da população grega, dos animais que viviam no circo ou dos reis e rainhas, tá bom? Nós também vimos sobre isso, tá? Nas nossas aulas, nós aprendemos que o povo grego gostava muito de peças teatrais, né? Que era algo aberto para toda a população. E por ser aberto a toda a população, as peças representavam situações do quê? Tá bom? Vocês vão marcar um X na alternativa correta. Agora aqui, observem a imagem. Qual o nome deste tipo de arte, pessoal? Nós aprendemos que tem a diferença deste tipo de arte para uma que nós não consideramos arte. Então, qual é o nome deste tipo de arte, tá bom? Número 4. Cite 4 exemplos de manifestações artísticas que acontecem em espaços abertos. Aqui, agora, não estamos perguntando sobre os lugares que fazem arte, mas que tipo de arte, tá bom? Então, vocês vão citar 4 exemplos de tipos de artes que acontecem em espaços abertos. E a número 5, vocês vão citar 2 exemplos de manifestações artísticas que acontecem em lugares fechados. Então, aqui, vocês vão citar exemplos de artes que são feitas em lugares fechados. Veja a imagem e responda. Qual estilo de dança está sendo representado na imagem? É o balé? É o rock? O forró? Ou o hip-hop? Aqui, vocês vão marcar qual é a alternativa, tá bom? Observe a imagem. Quais partes do corpo as crianças estão usando para dançar? Cite 3 exemplos. Nós vimos sobre isso na aula anterior, né? Que nós utilizamos o nosso corpo também para fazer arte. Então, quais partes aqui do corpo as crianças estão usando para dançar? Quero 3 exemplos, tá bom? Número 8. Cada família tem uma origem diferente. Por isso, suas preferências por comidas, festas e gostos artísticos também são diferentes. O Brasil, por exemplo, é formado pela mistura de povos de vários lugares do mundo. Por isso, nossos costumes, nossa arte e nossa cultura são variados. As imagens a seguir mostram uma dança típica da cultura brasileira. Qual é esta dança? O forró? O frevo? O samba? Ou o balé? Vocês vão marcar a alternativa correta, tá bom? Número 9. Este tipo de arte é conhecida como? Arte contemporânea? Arte rupestre? Arte moderna? Arte abstrata? Arte abstrata, tá? Aqui vocês também vão marcar qual é a alternativa correta. Observem bem a imagem, porque vocês conseguem aqui, só de bater o olho, saber que tipo de arte é essa, tá bom? E a número 10. Aprendemos que quando brincamos, exercitamos nosso corpo e melhoramos nossos sentidos. E para fazer arte, também utilizamos desses sentidos. Então, dê três exemplos de atividades artísticas que fazemos com eles. Nós vimos nas aulas anteriores que os nossos sentidos, quais são eles, vocês sabem. Nós temos cinco sentidos. São utilizados para brincar, se exercitar, aprender e também usamos para fazer arte. Então, eu quero que vocês me dê três exemplos de atividades artísticas que podemos fazer com esses sentidos, tá bom? Essa, então, é a provinha de artes de vocês. Está fácil, fácil, mole, mole. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Leiam com calma na hora de entregar. Revisem antes, tá bom? Uma boa prova para vocês. Um beijo, pessoal!